Música Eu já não posso suportar essa vida de amargura Estou partindo porque sei que você já me ama Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Estou partindo porque sei que você já me ama Eu já não posso suportar essa vida de amargura Estou partindo porque sei que você já me ama Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdido Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já não posso suportar essa vida de amargura Eu já ganho a byện Danke E aí, eu corre na trai da mulher do cabelão Para nós, cinco amassando, deixa aqui o meu recado Pra turma de Lagoa do Ouro, são gente especializada E os vaqueiros de Lagoa do Ouro, vai dar na cara do gado Mas que daqui a meu lado, o homem trabalhador Lá de Lagoa do Ouro, que a natureza criou Mas que o mesmo te alejece, mas eu sei que Deus proteja Na luta de vereador Dessa família chegou e a lá não vai desistir A luta é limita, quem tô vendo daqui É lutador, vai brigar para nunca desistir A Denilson vai no ir, é um pobre inteligente A benefício do pobre, Denilson anda pra frente Lá ele tem o direito, daí nasceu o prefeito Da cidade de Correia E aí, campeão indecente, esse é da natureza É gente de qualidade, rainha, obra e beleza Esse é fenda de cultura, também a nossa pobreza A aguleta é a bandeja, tem a pele de tirania Lá da Lagoa do Ouro, a terra da melancia O marquinho inteligente, corrente Só vai pra frente com o Delício da Bahia Onde se sinta abraçado Assim eu ando na reta Na voz desses dois poetas Só vai ver o testado Em Guimba, obrigado Em Guimba, obrigado Em Guimba e Sireminha Tô lembrado de uma cheia Que deu aqui outro dia Foi que de Guimba e a praça Levou a metade das casas Desse barro da Bahia Ooooooo Ei, carraqueira Tentado da Guimba e Sirena A gente tá fazendo o seguinte aqui Vou pra frente, manda fazer um negócio Quintim, quintim